A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ele cometeu esse crime de homicídio? Processualmente falando É muito difícil a gente falar em uma autoria agora Existem muitas falhas no processo A defesa técnica se limita a perguntar efetivamente O que realmente aconteceu A defesa técnica procura trabalhar com os elementos que tem no processo Se tem elementos que indiciam ele para a prática do crime Como o xeropulco assim entendeu Foi processado e está sendo julgado Essa análise de que se foi ele ou não foi ele A sociedade moçoronense vai decidir lá no plenário do júri A fase processual Ela tem direitos e garantias fundamentais Que tem que ser ali garantida ao acusado E eu costumo dizer que a gente está vivendo a era do Código de Processo Penal nesse café Que ele é solúvel, botou água e está pronto Que está encontrando ali um culpado e querendo uma condenação E isso não pode ser admitido O acusado é um trabalhador Trabalhou 15 anos na Petrobras Tem quatro filhos Endereço fixo Nunca foi preso Tem uma conduta exemplar dentro da sociedade Até o perfil da pessoa Você vê na rede social que é um perfil de uma pessoa íntegra E por uma ocasião Que a defesa entende Que não houve uma prova suficiente Para acusar o mesmo desse homicídio Doutor, o acusado que está preso há seis meses Qual o sentimento dele hoje dentro da prisão E ele teme pela própria vida dele em relação a esse caso? Olha, uma coisa muito interessante A própria, o acusado Ele sempre solicitou a defesa Que não pedisse nenhum pedido de revogação de prisão preventiva Em virtude que ele tem receio Pela sua vida Por qual? A vítima era de facção criminosa Comprovada Traficante de droga Então hoje ele tem receio De ficar em liberdade De perder sua vida Então ele pediu para que a defesa Só deixasse até o julgamento final Ele preso Ele não tem nenhum sentimento Nenhuma vontade De estar aqui solto momentaneamente Está aí Direito de resposta concedido Jornalista aqui da TCM É imparcial A gente é imparcial Se o outro lado quer falar E é...